Já vamos iniciar a nossa aula de patologia mamária. Pessoal, eu tô levando essa aula pra vocês sobre patologia mamária e como eu sei que vocês já viram muitas coisas com os outros professores sobre sintomatologia, etiologia e tratamento, eu resolvi focar, tá? Principalmente na histopatologia, tá? Então, eu coloquei aqui pra vocês alguns objetivos que eu acho que são importantes, que seria a gente revisar hoje a classificação histológica das lesões, tanto as benignas quanto as malignas, e a graduação das neoplasias. Fornecer elementos também pra que vocês consigam ler os laudos anatomopatológicos e não ficarem com dúvidas, e também uma leitura crítica pra saber se o patologista que trabalha com vocês realmente descreveu o laudo de acordo com as diretrizes do colégio americano de patologistas, tá? E também eu gostaria que vocês tivessem, adquirissem a compreensão de como que se utilizam os marcadores imunistoquímicos, as dificuldades que a gente tem, tá? Pra fazer um diagnóstico às vezes complicado, diferencial entre uma situação e outra. E no final eu coloco alguns tópicos, tá? Que eu não vou entrar, porque daria pra se ter mais umas duas ou três aulas sobre eles, que são a patologia molecular, tá? E ainda marcador imunistoquímico novo, que a gente vai dar uma pincelada no PD-L1, tá? Então nós vamos começar, é uma aula bem de patologia. Eu não vou falar em sintoma, nem em etiologia, nada disso. Aqui, ó, primeiro sobre patologias benignas da mama. Bom, gostei desse efeito. Fibra adenoma. Vocês sabem que o fibra adenoma é a neoplasia benigna mais frequente da mama. Se vocês estiverem em um concurso e perguntarem qual é a alteração, né? Ou a lesão mais frequente na mama, sem perguntar neoplasia, é alteração fibrocística. Mas, se perguntarem alguma vez, a neoplasia é o fibro adenoma, tá? O fibro adenoma, vocês sabem que ele é chamado também de tumor bifásico ou misto. Porque ele tem dois componentes, o nome já diz, o fibro e o adenoma. Ou seja, ele é constituído por glândulas e um estroma, um fibroso, que acompanha essa entidade. Na macroscopia, o que caracteriza? Por ser uma neoplasia benigna, vocês vão lembrar que é bem delimitado. Geralmente tem uma cápsula. Ele costuma ser lobulado, como vocês estão vendo aqui, formam vários nódulos. Essa cor é uma cor bem característica, branco, branco amarelado ou branco acinzentado. Pode dar em jovem, tá? Claro que aparece mais pela terceira década. E pode dar em pessoas mais velhas. Então, assim, existe uma faixa etária bem ampla pra esse tipo de lesão. Mas essa macroscopia é muito característica, tá? É um nódulo que normalmente é móvel, ele tem uma certa consistência, mas ele não é duro, tá? Então, esse é o nosso fibro adenoma. Aqui tem um outro exemplo em que o fibro adenoma acabou fazendo vários nódulos de fibro adenoma. Aqui, a gente não vê bem as globulações e ele aparece mais amareladinho, tá? Mas continua sendo uma lesão benigna. Em algumas ocasiões, em pessoas mais velhas, ele pode desenvolver uma fibrose, calcificação, tá? E isso pode gerar uma certa dúvida, se já não é uma lesão maligna. Mas acontece por quê? Porque quando vai ficando mais velha, se deposita mais colágeno e aí ele fica mais firme também, tá? Na microscopia, vocês vão ter exatamente o que eu não me disse. Esses ductos ou glândulas, tá? E eles ficam assim, espichadinho. Por quê? Porque tem um estroma, tá? Constituído aqui por células fusiformes, por fibroblastos. E esse estroma, ele vai puxando, né? Por isso que ele adquire essa aparência. A gente tem os dois componentes. Aqui, ó, eu coloquei pra vocês. Tem tecido conjuntivo que faz com que ocorra essa invaginação, ele vá se estendendo. Isso é uma macroscopia bem tranquila. Não existe mitose. Claro que é um aumento pequeno. A gente tá vendo, não é um grande aumento. Existem variantes do fibradenoma. Muito bem. Quais são as variantes? Uma delas é esse pericanalicular. Na verdade, esse fibradenoma, se vocês olharem, a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer o diagnóstico, porque ele forma essas glândulas redondinhas, tá? Muito próximas umas das outras. Existe ainda o estroma, tá? E assim, ó, em algumas ocasiões tem muito disso aqui e deixa aquela dúvida se essa lesão é benigna ou é maligna. Mas, se a gente for lembrar na mama, existe, a gente tem células basais, tá? E essas células basais, elas fazem parte, ou miopiteliais, fazem parte de situações benignas. E a gente tem marcadores para as células miopiteliais. Então, na dúvida, a gente usa o marcador imunistoquímico e, né, se ele marca as células miopiteliais, é porque realmente é uma lesão benigna. Mas pode causar muita confusão esse tipo de fibradenoma para a gente. Mas, claro, a gente junta tudo de história, né, idade, achados na macroscopia. Existe outra variante que é o fibradenoma juvenil. Eu não coloquei todas, eu coloquei algumas. O fibradenoma juvenil, eu vi, eu acho que uns dois, em todo o tempo que eu trabalhei no laboratório, tá? O que que acontece? O fibradenoma juvenil é uma lesão que aparece em mulheres mais novas, já é o primeiro ponto que nos ajuda. É uma lesão que tem um crescimento muito rápido e fica imensa. E acontece o seguinte, que vai ter glândulas não tão naquele aspecto, né, tipo uma folha, mas elas ficam dilatadas, nesse caso aqui existe até um pouco de hiperplasia. E o estroma, ele tem uma celularidade um pouco aumentada, mas ele não tem atipias celulares, não tem mitoses. Vocês sabem que atipias e pleomorfismo, a gente sempre fala quando tem um núcleo muito corado, hipercromático, tá? Quando o núcleo é muito grande e altera a razão do núcleo citoplasma, tá? O núcleo é autoeminente e muita mitose. Nesse caso, ele não tem, mas ele é bem assustador. Ela também é chamada de fibradenoma gigante. O caso que eu vi foi um caso muito interessante, porque era uma moça de 19 anos, o crescimento foi rápido. E ela tinha uma lesão deste tamanho. Só que eu não sei o motivo que ela tinha duas biópsias, uma da PUC e outra de outro lugar. Na PUC, eu laudei como fibroadenoma. E nesse outro lugar, foi laudado como tumor filóides, tá? Bom, vocês sabem que o tumor filóides, ele antigamente era chamado de cistossarcoma filóides. Por quê? Porque ele tem uma celularidade aumentada aqui, nesse estromo, muito mais aumentado. Mas ele pode ser benigno, o filóides, pode ser de comportamento intermediário ou até maligno. E aí, dá metástase. Então, o que que acontece? Foi dado filóides num outro lugar e fibroadenoma juvenil dado por mim. Muito bem. Chegou a peça. Como eu disse, era uma peça imensa. E ela tinha muita necrose e hemorragia. A gente sempre fala pra vocês que necrose faz parte de neoplasias malignas, porque elas crescem muito rápido e acabam fazendo uma isquemia, né? Em função de suprimento sanguíneo. Só que era um fibroadenoma que cresceu muito rápido e também fez necrose. Eu cheguei a pegar a lâmina e revisar. Deu aquele... Mas nenhum de nós fizemos o diagnóstico errado. Por quê? Porque, na verdade, quem deu outro diagnóstico de filóides, provavelmente pegou uma área que tinha uma celularidade muito grande. E eu peguei uma área muito branda. Uma biópsia tem um centímetro. Mais ou menos, um e meio e um milímetro. E uma peça desse tamanho enorme, né? Então, existe uma amostragem diferente entre a biópsia e entre a peça. Depois dessa vez, então, a gente viu a fibroadenoma juvenil. Muito tranquilo. Muita célula, tá? Muito estromo. Uma senha de pisa. Então, a gente resolveu seguir a Sociedade Brasileira de Patologia, que diz o seguinte. Quando se tem uma lesão com glândula e com estroma, em uma biópsia, a gente acaba colocando como neoplasia, fibra epitelial, benigna, a gente pode até colocar a probabilidade de fibroadenoma, ou colocar que tem uma proliferação celular aumentada e que necessita ter a excisão de toda a peça. para evitar que exista essa discordância de diagnóstico. E isso pode realmente acontecer. Vocês têm que saber. Então, isso é a primeira coisa que eu já queria falar para vocês. A amostragem de biópsia e a amostragem de peças são diferentes. Não só para coisas benignas, mas para maligna também, tá? Na graduação que nós vamos ver depois. Certo? Então, fibroadenoma juvenil é isso aí. Aí, todo mundo diz assim, o fibroadenoma tem origem própria, tá? E ele não maligniza. Mas existe descrito no livro, tá? Assim, 0,1% pode ter transformação maligna. Isso é um acaso imenso, tá? Mas essa lâmina nos mostra exatamente isso. É uma lesão que tem invasão, certo? Aqui tem um conteúdo já do tipo rucinoso entre os ninhos celulares. Nessa incidência aqui, dá para ver que tem uma mama normal. Aqui o parêntema, a glândula. Porque a gente tem o ducto e tem os lóbulos, né? Mamários. Então, vocês estão vendo aí. Aqui, uma neoblasia maligna. Se a gente pudesse aumentar, aqui dá para perceber que tem um núcleo hiperpromático. E aumentado também, certo? Então, existe a possibilidade de transformação maligna. Mas é muitíssimo baixo. 0,1%. Tá? E a gente tem, então, também o filodes, que é uma macroscopia semelhante, uma micro semelhante. A macro também é muito parecida. Só que ele é um pouco maior. E a microscopia, ele tem um estroma abundante com muitas células. Bom, então, tumor misto, dois componentes. Existe o adenoma tubular. O adenoma tubular, ele não é bifásico. Ele aqui é uma neoplasia benigna, o nome está dizendo, com origem em glândula. Adenoma. E tubular, porque ele forma glândula bem direitinho, com luz. Isso são túbulos. E o que vocês estão vendo são vários túbulos distribuídos aqui. Não existe aquele estroma com fibroblastos e tudo mais, tá? Ele é bem circunscrito também, como fibra adenoma, porque ele é adenil, tá? Mas ele tem origem só em glândula. E outro detalhe. Como a gente tem também muita glândula, assim, uma perto da outra, às vezes parece que o núcleo está mais corado e tal, a gente se vale das células mini-epiteliais, que são as basais, para fazer marcador imunistoquímico e confirmar se é ou não é benigno. Mas existe, então, adenoma tubular. Existe também o adenoma da lactação, que vocês estão vendo aqui. Ele é mais exuberante, certo? Ele tem um citoplasma um pouco maior. E essas glândulas que formam, tipo, cachos, tá? E pode ter um nucleolo hipercromático, um núcleo aumentado também. Mas mesmo assim, a gente sabe que daí é uma paciente que ou está grávida ou recém-teve o bebê. E vocês sabem que os hormônios, eles atuam sobre o fibra adenoma e também sobre o adenoma. E eles acabam tendo um aumento na gestação, tá? Então, eu botei aqui, ó, que eles têm essas células vacuoladas, que vocês estão vendo. O citoplasma basofílico, né? Basofílico significa, ele fica um pouco mais azuladinho também. E um nucleolo proeminente, certo? Aqui tem um nucleolo proeminente. Mas é uma lesão benigna. Geralmente tem essa característica, a gente põe o olho e consegue perceber. Outra lesão benigna é o papiloma intraductal. O papiloma intraductal, a gente chama quando ele é único e ele se localiza no ducto escretório, né? Que vai dar no mamilo e ele geralmente se origina, tem uma cavidade cítica que vocês estão vendo aqui e tem essa formação papilar dentro dele. Papiloma intraductal. Quando se vê essa estrutura distribuída pelo parênquima mamária, a gente chama de papilomatose intraductal, tá? Então, aqui, ó, eu botei que tem um ducto e a gente tem essa papila. Mas, tá, é uma papila bem benigna. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, principalmente pra quem vai fazer mascologia, é que papiloma intraductal não tem recomendação, né? Pra se fazer congelação, exame transoperatório. A não ser que tenha uma lesão bem maligna e aí é só pra confirmar que realmente é maligna. Mas, quando é uma lesão que não tem uma aparência maligna, o que que acontece? Ele vai pra exame transoperatório. Normalmente, não se tem possibilidade de examinar toda a lesão durante o transoperatório e a gente pode examinar só um cantinho, naquele canto. A lesão é benigna, mas no outro ela pode ter uma transformação maligna. Não é recomendado, tá? Fazer exame transoperatório. É uma lesão que tem que ser retirada e examinada toda. Tem que tá lá no laudo pra vocês. Mas, a lesão foi totalmente incluída, a lesão foi totalmente examinada, a lesão foi examinada na totalidade, a lesão foi incluída em todos os blocos, enfim. Isso aqui tem que ser inclusão total no bloco, tá? É outra condição. Vocês estão vendo agora um outro papiloma, também tem essa cavidade cística. E ele é bem papilarzinho, ó. Ele faz as projeções papilares, que a gente chama em dedo de luva, esse bem característico, com essas glândulas papilares. A mesma coisa. É só uma outra foto pra ver, porque aqui ele tem um formatinho mais tranquilo e aqui ele parece mais assustador. Mas, é o nosso papiloma intratural. Bom, aí, pessoal, existem as lesões que a gente chama de lesões que causam esclerose na mama. O que que isso significa? Lesões que alteram a arquitetura por fibrose, por esclerose. E, quando alteram a arquitetura, elas deixam uma aparência muito complicada. A adenose esclerosante, tanto em imagem quanto na patologia, é um diagnóstico que não é tão fácil, tá? Ela é benigna, certo? E ela tem, assim, ó, vocês podem ver, que a adenose, adenose, só o termo adenose, é proliferação de glândulas, tá? Esclerosante, por quê? Porque ela tá formando uma distorção completa aqui. E quando a gente entrar na sequência em carcinoma, vocês vão ver que lembra muito no carcinoma essa entidade. Mas, mais uma vez, eu vou dizer pra vocês, qual o meio que a gente usa? Aqui tem uma glândula normal, ó, bem bonitinha. A gente inclui toda a lesão, tá? Inclui tudo. E também se faz marcador pra célula meio epitelial. Antigamente não tinha esses marcadores, em 95 não tinha. E a decisão tinha que ser, assim, mata no peito, tá? Mas é isso que acontece. Existe proliferação, certo? De várias glândulas. Isso tem uma origem até nodular. E uma fibrose que muda a arquitetura do parênquima mamário. Aqui, ó, essa outra lâmina, por exemplo, a gente nem vê quase, tem uma glândula aqui que tem luz, mas as demais não tem. E essa aqui, por exemplo, tem essa proliferação e tem uns núcleos um pouco escuros e uma fibrose. Essa aqui é bem preocupante e ela é muito difícil de fazer o diagnóstico. Às vezes a gente tem que estudar muito pra fazer isso aí, o diagnóstico diferencial. Mas, claro, que fazendo a imuna a gente consegue, né? Tá? Mas isso é a adenose esclerosante. Aqui é outra adenose esclerosante, essa não parece tão feia, né? Eu coloquei aqui do lado, ó, os marcadores que a gente costuma fazer. A gente pode fazer um P63, tá? O P63 marca a célula minha epitelial. A calponina marca a célula minha epitelial. A actina de musculoneso também. O 34-BET12, tá? Que é uma citokeratina, também marca a célula minha epitelial. E também, tanto o 34-BETA como o P63, a gente usa na próstata. Também pra marcar essas células basais benignas. Essas são usadas, então, como vocês estão vendo, tá? Aqui a fibrose e essa proliferação glandular. Menos assustadora que a lâmina anterior. Aí, eu coloquei um textinho aqui, ó, sobre adenose microglandular. Então, adenose, proliferação glandular e com glândulas que são bem menores e que elas, aqui, ó, a palavra foi, elas mimetizam realmente um carcinoma, tá? Ela tem secreção dentro da glândula, tudo bem. Ela tem epitérico boidal, mas o diagnóstico diferencial com carcinoma tubular tem que ser feito, tá? Porque, realmente, a gente tem muita glândula. Agora, vai ter uma lâmina que vocês vão ver. E aqui, eu ainda coloquei pra vocês, ó, ela tem, essa entidade, tem um potencial pré-maligno, tá? Mais ou menos 30% dos casos. Então, mesmo que marque como benigna, bom, foi lá, é uma adenose microglandular, ela marcou aqueles marcadores pra benignidade, pra mutilomia epitilial. Tem que ser acompanhada por vocês. Então, aqui, a gente tem, é muito parecido até com a adenose esclerosante, também é um diagnóstico diferencial. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu não tenha falado pra vocês, não. Tá tudo aqui de novo, tá? E a gente tem várias glândulas, tá? Miudinhas. Nas outras lâminas, a gente tinha umas maiores, umas menores. Essa é microglandular, não esqueçam do potencial pré-maligno. Aqui, ó, ela tem, né, um núcleo um pouquinho mais corado, tem esse conteúdo eosinofílico no interior, mas elas são pequenininhas. Depois, quando a gente for ver o carcinoma, eu tenho uma outra lâmina de adenose microglandular e do carcinoma lado a lado, pra se fazer o diferencial. Entre as lesões benignas, ainda, a alteração fibrocística da mama. Essa é a lesão mais frequente que aparece nas mulheres. Vocês estão vendo que ela é composta por cistos, cistos grandes aqui, tá? Que a gente até chama de cisto de cúpulo azul, porque quando ele ainda não foi rompido, ele fica um pouquinho azuladinho. Enfim, fica, não é meio azul, mas fica. E o conteúdo é aquoso, a superfície interna é bem lisa, existe fibrose também. Isso é alteração fibrocística, fibrose e cistos. Às vezes tem vários cistos pequenos, às vezes tem um único grande. É assim que se caracteriza. E na histologia, esses cistos, opa, cadê minha flechinha? Esses cistos, eles têm um epitélio com uma única camada. Eles não têm nada de proliferação celular. Tá bom? Tá bom. Aqui a gente tem a alteração, aqui tá o cisto blue, a gente tem, né? Assim, tipo uma, como é que eu vou dizer, todas essas alterações que nós falamos, elas podem aparecer numa mesma mama. E aqui, ó, vocês veem que tem cistos, tá? Cistos. Tem uma área de adenose, uma proliferação glandular. E essa área em que o epitélio fica mais eosinofínico, o epitélio não, o citoplasma fica mais eosinofínico, e ele forma umas papilinhas. E isso é o que a gente chama de metaplasia apócrina, que vocês vão ler nos laus. Então, a gente coloca alteração fibrocística com metaplasia apócrina, adenose, essa aqui não é esclerosante, é só proliferação, adenose. Às vezes tem calcificação também, porque dentro de um cisto, a calcificação distrófica, que se vocês lembrarem, que aparece em tecidos que estão morrendo, ou debris celulares, então pode aparecer microcalcificações dentro dos cistos, e isso acompanha tudo junto. Mas aqui a gente tem a metaplasia apócrina, ó, bem bonitinha. Numa lâmina, numa incidência maior, né, na nossa lente, o que a gente vê? Aquilo que eu disse pra vocês. Nosso citoplasma, mais amplo e eosinofílico, e o eosinofílico é vermelhinho, tá? E uma camadinha de células muito tranquilas. Isso é metaplasia apócrina, ó, tá? E costuma acompanhar alteração fibrocística com frequência. Outra situação. Difícil pra um patologista, que é a escara radial. Também acho que é difícil pra quem faz exame de imagem. A escara radial, o que que acontece? A gente tem glândulas, tá? Que também aparece uma fibrose, que não só distorce o parênquima, como faz com que essas glândulas, elas tenham um formato estrelado, como se diz, né? E parece que ela infiltra. Inclusive, se tem adiposo junto, as glândulas, elas atingem o adiposo. E tudo que tem uma impressão de infiltrar, se pensa em malignidade, tá bom? Então, ela lembra, ó, aqui, lembra muito carcinoma, tá? A gente tem a fibrosezinha central e tem essa projeção. Aqui tem adiposo, ó. Ela começa a fazer essa forma, tipo uma estrela, ó. Ela não tá bem estrela, mas vamos pensar aqui. Ou seja, e ela parece infiltrar. Então, é outra situação difícil. E vocês pensem de novo. Tanto a adenose esclerosante, quanto a escara radial, quando a adenose microanular, se a gente pega num espécie, péssimo, em que foi retirada uma porção grande de mama, foi excisão, é muito mais tranquilo. Agora, numa biópsia, que geralmente aparece, às vezes, em um milímetro ou dois milímetros, é mais complicado, tá? De fazer o diagnóstico. Aqui tá, né? Certo? De novo, a escara radial. Tem um centro mais fibrótico, porque ali se deposita colágeno, elastina, e tem glândulas fazendo, tipo, uma estrela, e inclusive infiltrando o adiposo. Aqui tem uma calcificação, uma microcalcificação distrófica, tá? Distrófica nessa condição. Mas é uma situação ainda benign. Aí, pessoal, na sequência, a gente tá vendo uma série de lâminas, né? Pra recordar algumas coisas que vocês provavelmente já viram. Existem, então, as lesões, as alterações benignas, tá? Como alteração fibrocística, metaplasia apócrina, adenose, a ectasia ductal, né? Que é quando o ducto fica só dilatado, mais nada. Existem neoplasias benignas, aí a gente tem o fibradenoma e o tumor filóides, sendo que o filóides, ele pode ser benigno, borderline ou maligno, dependendo da quantidade de células no estroma, e de atipias celulares e mitoses. E a gente faz. Bom, existem as lesões esclerosantes, e aí são lesões que fazem com que se altere a arquitetura. Já vimos adenose esclerosante, adenose micro-anular, e escaradial. E tem as lesões proliferativas. Bom, lesões proliferativas significam o seguinte, que houve proliferação. E isso não é bom, tá? Coisas que proliferam. Por exemplo, ao invés de se ter uma única camada, duas camadinhas de célula, com a célula epitelial e a meia epitelial, a gente tem um aumento em espessura dessas células, tem mais camadas celulares. Mas assim, a gente tem hiperplasia epitelial ductal, que antes a gente chamava típica, agora a gente usa o termo usual. Vocês vão lendo mal. Hiperplasia ductal usual, ou epitelial ductal usual. Significa que não tem atipia celulares, tá bem? E que o número de camadas não excede 4 a 5 camadas. Ela proliferou, mas não proliferou tanto assim. Então, essa é a hiperplasia dos ductos. Vocês estão vendo aqui, essa é bem denigra. Certo? Mas, também, ela indica que vocês precisam acompanhar mais de perto os pacientes, tá? Ó, não tem atividade mitótica. Ou se tem, tem uma ou duas, tem uma ou outra mitose, pode ter, pode ter em vários campos, várias mitoses. Tá? Aqui, é uma hiperplasia epitelial ductal usual, mas que fez papilas pra dentro. de qualquer forma, vocês podem ver, ó, que ela tem a célula miepitelial, a célula epitelial, e aqui, mais umas duas, três camadas, tá? mas ela deu essa, ela fez essa formação papilarzinha pra dentro. Continua sendo benigna. Tá? Essa é uma outra situação que talvez a gente coloque pra vocês, a gente colocou hiperplasia epitelial ductal papilar. Ela é, continua benigna. E tem hiperplasia epitelial ductal. A gente não costuma dizer, mas só pra vocês saberem, de repente, ou que a patologia se pode enláudar, que tem essa aparência, como se fosse um glomerulo, tá? Dentro. A gente diz glomeruloide. Então, a gente tem um ducto que deu uma proliferada, sem atipias, tá? E que ele forma como se fosse um glomerulozinho, não papilas. Um glomerulo. A maioria não usa, não coloca esse termo pra vocês, mas alguém pode descrever nos laus. Eu acho que nessa questão, vocês têm que saber o que significa, se por um acaso receberem, ainda mais se tratando de hiperplasia, que é um caso que tem que abrir o olho. E aí, existe a hiperplasia epitelial, com atipias, a gente, às vezes, usa ductal com atipias. E o que que acontece? Existe uma proliferação celular e um aumento do número de camadas, que excede aquele número de quatro camadas, e inclusive, praticamente, ela preenche todo o ducto. O que que acompanha que é importante? Atipias celulares, e vocês já devem estar vendo as atipias celulares. Por exemplo, aqui, é um núcleo alongado, hipercromático, e os núcleos, eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes também, certo? aqui talvez seja uma mitose, é que foto não é a mesma coisa que olhar a lâmina, tá? Mas a gente vai vendo. Existe, a razão no clistoplasma também está alterada aqui, quase não tem citoplasma, mas essa característica de ter mais camadas e praticamente fechar, ele chega a ser quase um carcinoma em si. Por quê? Se vocês lembrarem lá da parte geral, a gente pode ter uma hiperplasia, né? No momento que tem atipias celulares, a gente, em outras situações, diz que tem displasia. Quando ocupa toda a espessura de um epitélio, a gente pode falar em lesão que ainda é em si. Aqui ainda não é carcinoma, tá? É só uma hiperplasia. Mas sempre vocês vão ter que observar, na verdade, para quem é patologista, né? Vocês vão ter que ler no laudo se isso está contido aqui ou não. A nossa atípica. Aqui tem outra atípica, ela preencheu todo o ducto, ainda fez algumas glândulas de uma hiperplasia que aqui, por exemplo, olha que interessante, ela tem uma hiperplasia que poderia ser sem atipias, na mesma glândula em que já tem atipia. E tem também, isso não é a incidência no aumento numa lente, assim, de 20 vezes ou 40 vezes, tá? É uma lente menor. A gente não tem aquele critério para poder ver direitinho, mas dá para perceber que tem os núcleos corados, e o que eu tenho que dizer para vocês, olha só, alguns chamavam de florida, tá? Aqui, ó, ductal florida. Podem colocar também. É que esta entidade, ela é considerada pré-manegna. laudou hiperplasia epitelial, ductal com atipias, laudou, que é uma lesão pré-manegna. E ela acompanha muito lesão maligna, que pode estar em outro lugar. Tem que ser, o paciente tem que ser examinado ou acompanhado, se tirou tudo, tá? mas estamos aí frente a uma lesão pré-manegna. Aumenta bastante a chance de desenvolver um carcinoma. Agora, eu não me lembro, eu acho que oito vezes, em oito vezes, aumenta a chance para desenvolver um carcinoma in situ, né? De in situ para passar para a invasora, é um pulo. Aqui, ó. Então, a classificação dos tumores de mama malignos, aqui eu coloquei já os invasivos, vocês podem olhar, esse é um livro da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ele é um livro que se usa bastante, tá? Quando a gente tem dúvidas, e aqui tem todos os tipos, porque eu não vou falar de todos, eu vou falar dos principais, todos os tipos de carcinomas, tá? Vocês vão ver, no obular, no total, no tubular, no medular, no sinoso, no neuroendóquio, no papo, e aí, vão começando as razões também que são mais raras. Mas esse livro é um livro bem bom, ele não é, os capítulos não são longos, e é bem objetivo e bem bom para vocês lerem, tá? Então, a gente deu uma passada pelas lesões benignas e a lesão, e as duas que podem ter potencial de malignidade, adenose microondular e a hiperplasia epitelial ductal com atipias. agora, cadê o meu microscópio daqui? Agora, nós vamos passar para os carcinomas. Na sequência que a gente está vendo, carcinoma em cito. E aí, eu vou dizer para vocês, a gente tem o carcinoma ductal em cito e o lobular em cito. Por que que eu não falei em hiperplasia lobular? É outra situação difícil. Eu falei em hiperplasia ductal, em que existe um aumento do número de camadas dos ductos, mas não falei na lobular em que existe um aumento também do número de camadas. Por quê? porque a distinção entre a hiperplasia lobular, que é sempre atípica no lobular, e o carcinoma lobular em cito é muito pequena, quase não existe. Então, a recomendação nossa da sociedade de patologia é colocar como? Neoplasia lobular. e aí barra carcinoma lobular em cito ou hiperplasia lobular. Os dois vão ter o mesmo significado, tá? Pra vocês. Então, vamos lá, vai aparecer o carcinoma, por intímite os copos, né? O carcinoma em cito. O primeiro é o ductal em cito. o ductal, ele tem aquelas camadas da parede da parede do ducto proliferadas, tá? Com muita atipia, mas ele não invade ainda. Isso aqui, ó, ele mantém membrana na basal. No momento em que ele sair daqui e comprometer um a dois milímetros, a gente chama de microinvasão. E tem que ter um olho muito bem treinado pra fazer isso, pra conseguir identificar microinvasão. não é fácil de fazer, tá? O carcinoma ductal em cito, ele tem vários tipos que a gente coloca conforme ele vai se apresentando na lâmina. Esse aqui, ó, é o carcinoma que a gente chama cribriforme. É o ductal em cito tipo cribriforme. porque ele faz esses espaços que se chamam fenestrações no interior, tá? E ele pode ter calcificação, aqui não tem, pode ter. E ele lembra como se fosse um carcinoma que a gente chama de adenoide cístico, é muito parecido que tem o ânula salivar. Mas isso não tem sentido, é só pra saber que ele faz esse tipo aqui. O cribriforme, ele tende a acompanhar muito lesão de baixo grau, né? Porque ele pode ter um baixo grau, um grau intermediário, ou ele já ser um grau mais alto. Aqui dentro, ah, aqui tem uma calcificação, né? O cribriforme, visto um aumento já numa lente de 40 vezes, tá? esse é o nosso ductal em cito tipo cribriforme. Aqui eu coloquei ao lado, aqui o cribriforme, microcalcificações, microcalcificações. E esse aqui, ele é sólido, tá? Carcinoma, ductal em cito, tipo sólido. É isso, ele preenche todo o ducto, todo o ducto, não forma fenestração, nem papila, nem coisa nenhuma. e ele tem vários ninhos aqui, mas todos com a preservação da membrana basal. Tá? Outro tipo é o carcinoma do ductal em cito tipo comédulo. O que é comédulo? É essa necrose central, né? Tem a proliferação, olha como fica proliferada aqui. Olha ali a mitose, tem a proliferação e em área central ele tem necrose. Pode ter calcificações também, até porque tem necrose. Aí certa vez um colega perguntou, mas o que é comédulo? Necrose, né? No centro, muito bem. Não, o significado, tipo o significado do dicionário aurelético. O significado do comédulo significa comédulo, aquele conteúdo amarelinho das espinhas. E quando a gente vê na macroscopia e a paciente tem um ductal em cito desse tipo, às vezes tem, né, uns ductos pequenininhos assim, que a gente aperta e tem esse conteúdo amarelinho. tá? Isso é o comédulo, o nosso comédulo, que acompanha muito assim, quando a gente tem comédulo, a gente tem uma lesão de mais alto grau, com mais mitose, mais ATP. tá? Antes de terminar aqui o ductal em cito, ele representa mais ou menos uns 30% dos diagnósticos que se faz e é importante fazer o diagnóstico quando ainda é em cito. Por quê? Porque ele tem uma chance maior de cura. e na verdade a gente consegue fazer o diagnóstico porque o carcinoma ductal em cito ele costuma a como é que eu vou dizer? Ele costuma fazer muita calcificação e essas calcificações elas são caçadas lá na nossa mamografia e ali são examinadas e a gente consegue detectar diferente do que a gente vai ver no lobular. Então a proporção quer dizer o ductal em cito é uns 30% e o lobular fica de 1 a 2% das eoplasias. Essa distinção é importante. Dentro dos in cito então visto que a gente tinha o carcinoma ductal em cito tipo cribriforme tipo comédio tipo sólido tá? Existe ainda um tipo que é papilar que ele forma a papila e aí tem que ser feito também um diagnóstico diferencial com o carcinoma papilar. a papila sempre tem um eixo e o micropapilar é uma papila sem eixo. Tudo bem. Aí a gente chega no carcinoma nobular em cito. Vocês viram que tá escrito aqui aquilo que eu disse pra vocês ele é um achado incidental. Incidental significa bom o paciente fez um exame fez uma biópsia e a gente identificou que tinha um carcinoma nobular em cito ele dificilmente faz essas calcificações ele pode ter claro mas dificilmente faz. Tem por característica multicentricidade em 70% dos casos e bilateralidade isso vale tanto pro incito como pro invasivo tá? Multicentricidade que tem vários focos e bilateralidade. o que ele forma é uma expansão do lóbulo tá? E as células dos lóbulos elas ficam todas redondinhas azuladinhas elas ficam uma do ladinho da outra né? A gente diz que é monótono porque elas são todas iguais sabe? E às vezes o tamanho é um pouquinho diferente uma da outra. Ela pode ter claro o pleomorfismo grande a gente pode ter no lobular célula em anel de cinete tá? E aí a gente tem mucina positiva em alguns tá? E prestem atenção o lobular em algumas ocasiões a gente poderia ter lobular e ductal ter as duas lesões na mesma. Pode acontecer já já vimos tá? mas o lobular ele pode ter um formato assim como no incerto tinha esse aquele briforme o lobular ele pode ser pleomórfico que é assim totalmente indiferenciado e muito agressivo ele pode ser um lobular clássico que tem filhinha indiana e ele pode ser um lobular alveolar alveolar porque ele vai ter um formato vai fazer no formato como se fosse aqueles ductos aquelas glândulas que a gente vê quando tem o ductal tá? diferenciar carcinoma lobular de carcinoma ductal é fácil tá? a gente faz um marcador chamado ecaderina certo? e a ecaderina é negativa no lobular e positiva no ductal tá bom? se vocês forem lembrar a ecaderina ela ela aparece existe sempre assim ó ecaderina beta-catenina então a beta-catenina ela que controla a ecaderina quando tem uma mutação da beta-catenina a ecaderina ela aumenta e ela atua no ciclo celular então aumenta a proliferação celular muito bem continuando tá? aqui tem um textinho pra vocês e aqui tá o nosso lobular em si os lóbulos mamários tá? esse aqui até acho que é normal eles tem uma proliferação como vocês estão vendo isso é um aumento de 10 vezes a gente não tá tendo como avaliar as células certo? ó multicêntrico em 70% bilateral em 30-40 os os túbulos eles são uniformes redondinhos ovais enfim e é isso aqui que a gente diz que é monótono por quê? porque ele forma né esses lóbulos e ele tem essa célula com muito pouco citoplasma e um núcleo bem coradinho todo ele assim ó todo ele monótono tá? ele pode ser pleomórfico como eu disse ele pode ser muito feio eu não tenho aqui eu não coloquei uma foto de um pleomórfico mas no pleomórfico a gente não identifica os dutos é muito difícil e se eu pegasse uma hiperplasia tá? lá no livro uma hiperplasia lobular e dissesse pra vocês é um carcinoma lobular in situ tranquilo porque é a mesma coisa ó a gente não tem uma definição tão boa como se tem um carcinoma total então se usa o termo neoplasia lobular e aí bota hiperplasia lobular barra carcinoma lobular in situ tá? mas é a proliferação dos lóbulos né? um diagnóstico mais incidental né? e agora então deixa eu ver se vai aparecer o meu ah, minha microscopa vai nós vamos ver os carcinomas invasivos da mama invasivo significa ele já rompeu a membrana basal ele já deixou de ser micro invasivo e ele invade o estroma isso muda totalmente o produtivo tá? piora muito o pessoal diz assim ó que no ductal in situ por exemplo ele não teria metástases porque né? ele não atingiu ali uma área onde passe linfáticos ou vasos sanguíneos mas tem situações de carcinoma ductal in situ que tem metástase eu esqueci de dizer isso às vezes quando ele é de muito alto grau ou quando o olho não conseguiu captar aquela microinvasãozinha né? e aí acaba fazendo uma metástase que a gente não consegue muito explicar o carcinoma invasivo os dois tipos que mais aparecem são o ductal e o lobular o ductal eu não sei por que que mudaram o nome porque é um nome que caracteriza tão bem ele tem origem nos ductos e aí mudaram carcinoma invasivo tipo não especial então no laudo apareceu isso vocês vão subentender que é um carcinoma ductal invasivo tá? e todos os outros são tipo especiais que seria o lobular invasivo o medular o mucinoso e todos os outros tá? invasivo tipo não especial entre o invasivo tipo não especial e o lobular a macroscopia é a mesma que é isso aqui uma lesão branca tá? de uma certa forma irregular ou espiculada ela é firme e a gente diz que é firme é o que a gente chama de aspecto cirroso muitas vezes porque porque tem muito depósito de colágeno então a neoplasia que faz isso é uma neoplasia muito agressiva e dá aquela consistência dura tá? nesse caso aqui a gente tem mais duas lesões três lesões aqui tem outras lesões malignas isso aqui é parêntoma mamário normal tá? o que eu porque eu botei essa foto pelo seguinte o macroscopista vai colocar lá no laudo pra vocês o peso da mama as medidas da mama seja setor ou seja uma mastectomia que hoje em dia se faz muito menos né? do que em 95 quando era residente se tem pele média a pele né? e então a gente fatia a mama em direção a pele fatias de meio milímetro a um centímetro mais ou menos e vai procurando as lesões quando se acha a lesão tem que ter a medida da lesão certo? medida da lesão a distância das margens e aí tem uma situação com vocês é uma uma coisa muito boa que acontece com os professores de vocês da mastologia da nossa instituição que existe aquela né? como é que eu vou dizer a gente já sabe que existe uma marcação que eles vão fazer pra nós o 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 a mama é direita então a gente sabe que é lateral que é inferior e é preciso porque se pega uma peça assim ela pode ser assim 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 fora do paciente então a marcação é muito importante isso sempre aconteceu no serviço e é muito bom e a gente pode dizer distatando da margem superior tanto da inferior vamos dizer que fosse assim né? tanto da medial tanto da lateral tanto da posterior tanto da anterior né? normalmente anterior já é a pele e a gente tem que identificar se não tem outras lesões como tem aqui porque às vezes aparece nos exames duas lesões e e e a mesma lesão é microscopicamente ela se continua é muito importante que o macroscopista faça isso é uma coisa mais a patologia faça sempre uma um corte entre as lesões porque se não tiver neoplasia entre as lesões são duas mesmo se tiver neoplasia é a mesma neoplasia que está se estendendo microscopicamente tá? então é um dado que a gente tem que ter sempre esse aqui ele é multifocal multicêntrico enfim tá? aí antes de entrar eu acabei colocando aqui a graduação histológica se usa muito essa graduação histológica productal e pro nobular tá? a gente tinha a gente tinha Blum e Richardson e tinha o Eris mas isso isso é passado tá? foi modificado esse sistema e a gente tem o sistema de nótica então tá? que nos dá o grau histológico o grau histológico significa sim é o quão é mais semelhante a lesão a histologia da lesão com a célula de origem ou seja se tem mais glândulas e mantém a função ele é bem diferenciado lembra que a gente estudava assim né? depois ele vai se alterando um pouco e já vai mudando a histologia e quando ele não tem nada de semelhante ao tecido de origem ele é pouco diferenciado ou indiferenciado isso é uma classificação simples que se usa pra estômago intestino esôfago mas assim o rim tem uma classificação especial a próstata tem a classificação de glissom que também é especial e a mama tem o nódico então o que que a gente faz pra graduar a neoplasia de você? a gente faz assim a gente conta formação de túbulos que são as glândulas com a luz pleomorfismo e tamanho de núcleos e taxa de mitose e aí a gente vai dar um score numérico certo? pra cada um deles a gente dá um score de 1 a 3 e faz um somatório dos 3 então assim um score que deu 3 seria 1 mais 1 mais 1 quer dizer ele tem bastante tubulo ele não tem leomorfismo e tem muito pouca mitose então ele é 3 então de 3 a 5 é o grau 1 o 6 o somatório 6 ou o somatório 7 é o grau 2 e o somatório 8 e 9 é o grau 3 que é o menos diferenciado é assim que se faz por campo aqui tá a nossa tabelinha que explica bem pra vocês então formação tubular no 1 naquele campo que a gente tá vendo a gente faz em mais de um campo mas a gente escolhe onde a lesão ela tem uma maior agressividade assim aparentemente então a gente pega se tem mais de 75% de tubulos bem formados a gente dá score em 1 ele tá muito parecido com a célula mãe se fica menos de 75% e mais de 10 né a gente dá score 2 aqui se tem menos de 10% de formação tubular 13 então a gente tem que escolher um score pra formação tubular um núcleo 1 tá o núcleo ele é pequenininho regular tá o 2 já tem tamanho um pouquinho maior né e o 3 a gente tem um núcleo de alto de alto grau certo com vários tamanhos e tudo mais figuras mitóticas a gente vai contar assim se tem de 0 a 7 mitoses 1 de 8 a 14 mais do que 15 3 e aí se faz o somatório do que a gente deu aqui aqui e tá ali 3 a 5 1 6 a 7 grau 2 8 a 9 grau 3 10 então eu digo pra vocês carcinoma invasivo tipo não especial entenda do que tal tá não especial grau 2 de noting então vocês sabem que ele é moderadamente diferenciado tá o certo seria colocar no laudo tá entre parênteses a gente fazia isso colocava T de tudo e M índice mitótico e botava ali né igual a tanto é recomendado que se faça isso então o patologista com quem vocês forem trabalhar tem que fazer isso e aí eu quero dizer outra coisa importante que às vezes gera muitas perguntas de novo biópsia 1 centímetro e 1 milímetro peça grande eu posso fazer o meu score e esse score ser diferente na peça tá que eu tenho uma amostragem maior na peça existe isso como existe na próstata é a mesma coisa tá então tem que ter consideração em relação a esse dado mas essa é a nossa graduação histológica que eu queria que vocês soubessem pra quando lerem os laudos ou quando as pessoas falarem perto de vocês nos ambulatórios né ou no bloco vocês estão sabendo o que é tá ou pelo menos não precisa saber tudo isso mas pelo menos sabe que tem a ver com formação tubular com tamanho de núcleo com figura mitótica isso nos dá um mudou um pouquinho né eu coloquei umas figuras aqui em relação a formação tubular tá aqui nesse caso foi dado mais de 75% de túbulos então eu daria na pontuação score 1 pra tubular isso aqui ó ele forma bastante né lembra mama normal certo score 1 nessa outra a formação tubular ela já não tá muito boa tá ela tá entre ela aqui ó não tem 75% tem menos mas tem mais de 10% tem alguns que tem a gente vê que tem uma luz uma luz mas já tem uns assim alongados né a formação tubular nós vamos dar 2 aqui um score 2 e o 3 tubulo não existe vocês tão vendo eu não tô vendo nenhum tubulo por enquanto aqui tá então pra esse a gente dá formação tubular 3 olha que bonita mitose 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 esse é bem mais agressivo vocês viram a diferença grau 1 no quesito tubo tá pra ver mitose e alterações nucleares a gente tem que tá numa lente de 40 vezes que é a lente maior ó tá esse aqui que tem alguns tubulos mas não muitos e esse que não forma tubulo nenhum é bem pouco diferenciado então na cabeça de vocês se vocês conseguirem lembrar isso vocês não vão olhar alânimes tá mas eu tô dando exemplo pra vocês lembrarem o grau 3 na questão dos tubulos ele não forma quase glândula ele é pouco diferenciado então ele é mais agressivo tá tem que abrir o olho porque também é um fator prognóstico o grau histológico certo vamos lá vamos lá daí o núcleo o núcleo eu já fui direto pra ele aqui ó o núcleo 1 é um núcleo pequenininho uniforme enfim o 2 também tem pouco pleomorfismo e o 3 é essa loucura que vocês estão vendo ele vai ter aqui ó linucleação ele tem núcleo hipercromático núcleo imenso tamanhos diferentes de núcleo é um pleomorfismo total isso aqui entra no grau 3 pra núcleo e também se a gente for perceber ó aqui tem mitose mitose se for perceber ele não forma tudo então já tá meio de acordo com uma lesão um pouco diferenciada o grau 3 aí eu coloquei mitose tá não olhei tudo de mitose porque é tem que avaliar mas assim vocês estão vendo aqui que tá estourando mitose tá então ele foi dado como 3 esse aqui é aquele mesmo caso que no túbulo a gente deu 3 no núcleo a gente deu 3 e aqui na questão de mitose nós vamos dar 3 tá então ele vai ficar 9 olha quanta mitose a gente conta né conta em mais de um campo 1 1 1 2 3 4 5 a gente vai até se perder 6 7 8 às vezes eu me perdi 9 10 a gente tinha que começar tudo de novo né conta um conta outro quando vê tem que contar de novo assim que se gradua tá quanto menos diferenciado pior mais agressivo o carcinoma invasivo ele é o segundo que mais aparece tá e ele forma massas ele tem na macro a macro é muito parecida só que ele tem aquela tendência a fazer lesão multifocal multicêntrica e a bilateralidade aparece bastante aí a gente colocou aqui a ecaderina nossa ecaderina chegou para nos ajudar a diferenciar um lobular invasivo de um ductal aqui ele tá muito na cara e uma coisa que sempre chama atenção é que uma boa parte das vezes quando a gente tem o lobular invasivo aparece junto o lobular em situ estão vendo um monte de lobular em situ e esse lobular invasivo ele forma não muito bem mas ele tá formando as filinhas indianas ó que é uma célula do lado da outra então é característico olha que bonito esse é um 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 clássico mas ele tem umas filas indianas a gente não diz que tem fila indiana né e a maioria dos patologistas até não coloca o subtipo ou a variante coloca o tercinoma nobular invasivo a não ser quando é cleomórfico que é uma lesão muito indiferenciada mas tem essa característica aqui ó é uma célula do lado da outra e o núcleo sempre bem encoradinho fazendo a filinha aqui ó botei fila indiana tá um arranjo linear nessa lâmina tá que representa um dos casos o que que a gente tem a gente tem ductum e aqui a gente tem o carcinoma vocês estão vendo né um monte de mas ele tá formando umas glândulas aqui uns tubos e isso deu confusão então nós fizemos uma ecaderina e a ecaderina não curou essa lesão então essa lesão apesar de fazer uns alvéolos ela é lobular ela não é ductal tá bem ela marca o ducto normal ó mas não marca o lobular ah vou ter aqui ó o invasivo lobular invasivo pleomórfico esse também é mais difícil ainda de diferenciar do ductal invasivo de grau 3 certo porque fica assim ó células soltas com muita tipia celular olha só um núcleo hipergromático grande núcleos de tamanhos diferentes tem algumas células inflamatórias aqui também tá esse aqui ele dá trabalho quando é pleomórfico um outro tipo que a gente costuma dar pra vocês é o mucinoso ou coloide ele representa 2% de todos os carcinomas e a gente tem que ter mucina é lago de muco em mais de 90% da neoplasia porque a gente pode ter um ductal com diferenciação mucinosa quer dizer tem bastante ductal e um pouquinho de muco pra ser mucinoso tem que ter 90% ou mais de muco e algumas ilhas de de céu ele aparece mais em mulheres pós-menopálsicas ele é bem circunscrito mas na macro ele é diferente ele é uma lesão branca e gelatinosa tá a gente passa a mão parece uma gelatina é a mucina que ele forma tá então ele é positivo pra dois marcadores o muco 1 e o muco 2 certo o RER normalmente é negativo nessa condição certo e isso aqui opa desculpa de tipo A e tipo B a gente não costuma colocar em laudos tá aqui a gente tem dois são dois não é o mesmo mas ou é o mesmo não sei tá mas a gente tem dois mucinosos aqui vocês podem ver que a quantidade de muco em relação às ilhas de células aqui também é bem superior e aí a gente chama de mucinoso é assim que se faz também em estômago e intestino tá tem que ter muito mais muco do que célula pra dizer que ele é mucinoso esse mucinoso aqui aí já olhando numa lente mais ampla tá dá pra ver aqui as ilhotas com células atípicas e o muco os lagos de muco claro que quando a gente aproxima parece até que não tem tanto muco assim né mas tem aquela visão geral e vai aumentando alguns mucinosos expressam esse marcador tá o WT1 o que que é um carcinoma medular da mama pra você saber medular ele é menos de 5% e ele a gente nem gradua porque ele já é considerado um grau um pouco mais alto porque ele tem ele aparece em mulheres não muito velhas e ele tem uma lesão pleomórfica central e em torno dele ele tem bastante infiltrado inflamatório com infócitos e plasmócitos tá normalmente são de alto grau como eu disse e aqui ó triplos negativos tá a mutação do P53 é uma mutação que você sabe que o P53 ele é um gen supressor tumoral e tá envolvido na no ciclo celular também e quando tem mutação ele não não faz a supressão e o ciclo anda o BRCA1 também pode aparecer no medular o BRCA1 também tá envolvido com o ciclo celular quase todos eles ali o que mais que tem aqui acho que falando isso tudo certo isso aqui é o medular então a gente tem essa lesão tá com muita atipia núcleo hipercromático núcleos de tamanhos diferentes mitose até não tô vendo mas tem esse infiltrado linfoplasmocitário denso em torno dele a gente chama a gente chama de aparência sincicial que lembra o sincício trofoblasto da placenta mas é é esse formato aí ele é alto grau sempre ó aqui aqui deu pra ver mitose e muita atipia e o infiltrado isso aqui um aumento maior também ele é positivo pra secar proteína S100 e T53 o CK20 que é uma citeratina é negativo e ele costuma ser triplo e negativo muito bom medular uma coisa na macroscopia ele também é diferente porque ele é geralmente bem delimitado tá pode até dar uma confusão com fibra adenoma e ele tem um aspecto que a gente diz carnoso porque ele é amolecido e vermelho então a macro já dá um aviso pra nós do que pode ser não é muito frequente né esse tipo de lesão o dia a dia é ductal e lobulagem eu ainda digo ductal porque ele tem origem no ductal eu não me conformei com essa troca de nome o caracinoma papilar foi aquilo que a gente disse a gente pode ter um papiloma intraductal ou um carcinoma papilar tanto o papiloma como o carcinoma papilar eles podem dar descarga mamilar ou serosa ou sanguinolenta e podem ser palpados também né atrás da da areola ele representa um mínimo de neoplasia assim 1 a 2% a gente vê um a cada muito tempo certo que aparece em mulheres lá na sexta década também tem esse cisto mas vocês podem ver que ele tem ele é mais irregular deixa eu ver aqui ó uma incidência um aumento maior tem achados que nos dizem que isso é um carcinoma ele tem maior número de camadas ele tem uma singularidade aumentada aí a gente pode dizer que ele é carcinoma papilar mas ele é um carcinoma raro muito pouco tem pouco caso mesmo ó minha fotinho ficou pra cá o carcinoma tubular pra não atrapalhar ali vocês o tubular também é mais raro tá mas ele seria uma boa porque ele forma tubulos vários tubulos tudo bonitinho muito parecido com a célula mãe dele então ele ele tem um prognóstico melhor mas enfim tá micro calcificações vocês também vão acompanhar o tubular pode ter um doctamicito acompanhando mas o prognóstico o agoteio ele é excelente então porque ele é um grau super baixo como vocês estão vendo olha aqui o tubular o tubular é só tubulo muito parecido inclusive quando a gente viu lá nas benignas algumas lesões benignas inclusive tipo adenoma são muito parecidas muito parecidas né ele tem esse epitélico boidal e atividade mitótica eu não sei não tem ah tá atividade mitótica não tem muito mas olha só eu falei lá que a adenose microglandular e a adenose esclerosante elas tinham que ser diferenciadas do tubular e aí dá pra ver aqui ó vocês estão vendo desse lado a adenose microglandular mas olha aqui ó bonitinho bem redondinho tá e não é infiltrativo ela é bem delimitada o tubular ele forma os tubos ele infiltra tá aí o que que a gente vai fazer esse tem glândula uniforme o outro já não tem tanto tá e a gente sabe que a microglandular ela é positiva para o PS100 tá também para os marcadores hormonais e o carcinoma não né o S100 não marca o carcinoma o diagnóstico diferencial entre os dois é importante mas esse aqui é raro então e olha de novo aqui ó o tubular aquela mesma lesão e adenose esclerosante que a gente viu o que mais que a gente pode falar dela tem a questão da célula minha epitelial né para se fazer também nos dois tanto no microglandular como nesse aqui e este não vai marcar a célula minha epitelial vai ser negativo porque é neoplásico e a neoplasia sabe que na próstata o conceito de adenocarcinoma e aqui também é a perda da expressão das células basais eles perdem as células basais ou inepteriais aqui tá então P63 T94 BT12 eles são bem importantes para esse diagnóstico mas viram a gente tem um diferencial doença de pejete do mamilo pessoal eu sempre falo nisso porque já teve várias turmas que eu perguntava o que era e não sabia apesar de ele ser raro 1, 2% eu acho que a gente tem que saber o que é o que que é a doença de pejete do mamilo quem descobriu foi o seu Percival um senhor e a doença de pejete a gente também tem no ânus então a gente tem a do mamilo tem a do ânus né diferente da do osso e aqui o que que é a doença de pejete é uma propagação de um carcinoma ductal in situ pelo ducto lactífero que se exterioriza né pelo mamilo e areola e ali o que que ele vai causar uma lesão que lembra um eczema às vezes inclusive ela dá coceira e tal e quando é bem pequenininha ela pode ser tratada até como se fosse um eczema então é bom quando a paciente tiver uma lesão desse tipo pensar na possibilidade de um pejete porque se ela tem um pejete no mamilo lá pra trás lá pra dentro deve ter alguma coisa tá então isso é doença de pejete no mamilo é uma lesão na pele e forma células com citoplasma bem claro que são chamadas células de pejete que tem um outro porém como é pele e existem peles que tem uma pigmentação maior se a gente tem esses ninhos dessas células com infiltrado inflamatório e com pigmento temos que afastar melanoma tá já teve uma situação dessas e a gente fez marcadores pra melanoma com HMB45 melanoma e se faz também as queratinas pra ver que é uma lesão epitelial que são bem importantes tá aí uma aí dois então a gente vai ter um paciente que tem uma erosão mamilar aqui são diferentes e essa aqui bom essa aqui todo mundo vai suspeitar porque essa é uma super erosão faz a biótese mais uma vez a biótese é pequena tá e a amostragem pode não corresponder ao que a gente tem ali outra outra situação quando a amostra é pequena de biótese bom eu vi as células de pejete tipo célula de pejete é mamila a gente pensa em pejete mas tem que pensar no milagre e aí eu resolvo fazer imuno quando as meninas vão lá no micrófono e vão desbastar o bloco um fragmento muito pequenininho que tenha duas três células isso aí não vai ter mais reprodutibilidade e a gente não consegue fechar o diagnóstico é um limite é um limite que se tem então essa é a doença de pejete do mamilo vocês veem que ela tem também uma uma ceratose uma hiperceratose ela tem essa proliferação das papilas e essa aqui tá mais branda assim não tem tanta inflamação mas forma esses ninhos com células que às vezes tem um certo morfismo nuclear um citoplasma um citoplasma claro aqui tem pigmento tá essa outra ela tem bastante dessas células aqui tem mitose mitose não até não tem pigmento mas tem um infiltrado em forma muito grande é muito parecido com melanoma claro que melanoma no mamilo não é tão frequente mas a obrigação nossa como patologista é descartar que seja então logo vai demorar mais um pouquinho mas acho que pelo menos aí se fica tranquilo pra fazer esse diagnóstico tem que eu não botei a fotinho do seu percival que eu tenho mas tudo bem então aqui ó doença de peixe do mamilo vocês viram que a gente fez né a proteína S100 é positivo se a gente faz o melan A tá e HMB 45 como SOX10 que é até mais moderno vão ser negativos então a gente consegue descartar e consegue ver que é um carcinoma com as queratinas tá olha como marcou bem direitinho a célula eu sei que vocês devem tá cansados mas vamos lá eu ia dividir em dois alas porque a gente sabe que didaticamente ninguém aguenta muito tempo mas não precisa dividir em dois vocês mesmos dividem parem leiam vão fazer alguma outra coisa depois voltam e continuem carcinoma in situ ductal in situ tá tipo comedo prebriforme sólido papilar baixo grau grau intermediário alto grau bom prognóstico tá muitas calcificações o lobular in situ tem uma expansão dos lóbulos tá geralmente ele não faz calcificação e aí temos o carcinoma os carcinomas invasivos o invasivo tipo não especial que é o ductal e os especiais o mais frequente você sabe que é o ductal muito mais frequente que o lobular dos tipos histológicos desses mais comuns o ductal ele é mais agressivo que o lobular e tá então a gente tem o ductal o lobular o lobular ele pode ter fila indiana ele pode ser clássico ele pode ser pleomórfico o que quer dizer que ele é muito pouco diferenciado e a classificação ou graduação histológica é de nótima se baseia naqueles escóres formação de túbulo alterações nucleares índice mitótico tá certo carcinoma mucinoso é o carcinoma que tem mais de 90% ou 95% de muco e ilhas de células carcinoma medular ele tem ilhas de células pleomórficas circundado por um infiltrado linfoplasmocitário denso tá papilar é mais raro né o tubular é mais raro e seria de bom prognóstico a gente falou mais algum não e assim ó pessoal existem outros tipos ainda por exemplo existe o carcinoma adeno escamoso que a gente teve um que até foi levado pro congresso adeno escamoso significa que ele tem um componente de adeno carcinoma e um componente de epidermóide isso é raro raríssimo tá ele pode ter um epidermóide e aí por metaplasia né que existe existe o carcinoma metaplásico que forma até osso as raridades vão surgindo mas o dia a dia é esse aí eu vou depois passar pra vocês a cópia da parte de mama do AJCC né que é a associação americana lá e lá tem todos os critérios que a gente pelo menos a gente vinha usando sempre todos os critérios de macroscopia e de microscopia né tem que conter nos laus pra vocês lerem e saberem o que tem a imunistoquímica também vai ser uma passagem que nós vamos fazer aqui porque isso renderia mal então imunistoquímica que nos dá um perfil molecular através dela também é importante saber e aí tem uma coisa que eu acho mais importante aí vocês vão me entender primeira coisa o fixador universal é o a formalina 10% tamponada tá ela é super importante os materiais eles a gente diz pra vocês a gente não recebe a mama num dia e no outro dia ela sai não porque tem que fixar o que a gente quer dizer fixar a gente tem que abrir a peça expor a lesão tá o volume de formal tem que ser seis a oito vezes o volume da peça e o formal vai penetrar um milímetro por hora na peça então a lesão tá lá no meio como aquela que a gente viu até o formal chegar lá ele demora por isso que a gente tem que expor a superfície enquanto o formal não chega vai ocorrendo o que? autólise autólise é necrose fora do corpo e a autólise ela prejudica muito a imunohistoquímica muito até para histologia tudo bem mas para a imuna porque quando a gente vai fazer a imuna se faz a recuperação antigênica em alta temperatura e a peça ela tem que ter sido fixada no formal de uma forma adequada ela não pode nem ser fixada em pouco tempo e nem em muito tempo tá a gente preconiza mais ou menos 48 horas isso seria o certo e às vezes a gente acaba acelerando porque as pessoas fazem pressão mas o certo são 48 horas depois que ela tá fixada a gente tem todas as propriedades ali e aí vem aquela questão que muitos nos perguntam por que que na biópsia os marcadores imunohistoquímicos foram positivos e na peça não essa é a resposta a biópsia um centímetro por um milímetro o formol penetra um milímetro por hora então biópsia é super bem fixada não vai ter nenhum problema durante a recuperação antigênica e a peça é grande até ela ser fixada demora e isso a gente vê porque o que que acontece como o formol chega primeiro na periferia da lesão às vezes marca um pouco na periferia e não marca para as células que estão mais para dentro essa é a principal e aí às vezes vem outra pergunta do pessoal mas então o que que eu considero a mama ou a biópsia vai considerar a biópsia que a gente sabe que fixou o tempo que tinha que ser e a mama provavelmente não uma mama que foi retirada por exemplo na sexta-feira que não chegou para o patologista não foi aberta um grau de autólise vai e pé e a gente às vezes vê uma peça deste tamanho num vidrinho pequeno botar porto alegre dentro de via mão não pode tá o formol tem que ser oito vezes o volume da peça não vamos esquecer isso é super super importante para a imunohistoquímica e a imunohistoquímica é super super importante para o treinamento do paciente aqui olha eu já entrei rachando a gente faz um painel de rotina que já era por nós sempre solicitado tanto na biópsia como na mama a gente faz receptor de estrogênio receptor de progesterona HER2 NIL e KI-67 tá KI-67 avalia a proliferação celular o HER2 ele é um é o EGFR um fator de crescimento epidérmico e os outros são hormonais tá o que que acontece o receptor de estrogênio e o de progesterona membrana eles vão marcar núcleos tá bem núcleo o HER é membrana membrana e o KI-67 é núcleo a gente classifica em luminal A luminal B tá superexpressão do HER e basal-like quase que me falhou aqui basal-like tá vocês estão vendo nesse caso que a gente tem que o KI-67 a gente conta em campos de grande aumento e aí a gente faz uma proporção intercentual aqui do número do KI-67 que dá proliferação celular com o número de núcleos corados e a gente diz positivo em tantos por cento das células neoplásicas tá quando ele vai até 14% ele já nos dá um luminal A tá acima de 14% seria B ele ajuda muito nisso aí vocês estão vendo aqui né a gente pode ter no luminal A positivo o estrogênio e progesterona ou só um deles muito bem e o RER aqui ele tá duvidoso bom aqui tá um luminal A a gente tem o estrogênio olha os núcleos todos eles positivos a gente dá o percentual a progesterona também dá o percentual esse aqui tem menos de 14% dos núcleos corados e o RER é negativo tá vamos ver se tem mais alguma coisa aqui ó que eu tenho esquecido babam babam tá então esse é o nosso luminal A o luminal A ele tem um prognóstico um pouco melhor e geralmente as lesões que tem luminal A elas tem um grau menor o luminal A vocês entenderam né o luminal A nós temos esses receptores hormonais ou um deles o RER até pode ser positivo mas não 3 e o KI até 14% das células são positivas o luminal B ele já é um pouquinho pior que em termos de prognóstico que o luminal A tá o luminal B a gente pode ter aqui ó estrogênio e progesterona positivos tudo bem o KI67 ele vai ser alto ele vai ser mais do que 15% às vezes 60 70% e o RER foi positivo mas o que definiu mais mesmo foi a presença dos receptores hormonais e esse KI67 então o luminal B tá então o luminal A e o B a gente tem um receptor hormonal positivo o que define se vai ser A ou B vai ser o índice de proliferação celular tá que tem esse padrão de corte de 14% aqui de novo estrogênio positivo progesterona positivo o HERTA negativo e o KI super positivo tá esse aumento é de 10 vezes mas a gente avalia a imunohistoquímica sempre a gente dá uma rastreada na lâmina né em aumento de 10 vezes e e se usa a lente de 40 vezes é pra fazer avaliação né dos campos bem avaliadinho se dá percentual né nesses aqui aí a gente tem o outro tipo que é o HER super expresso então o HER2 ele marca membrana o HER2 expresso ele indica um prognóstico muito ruim e aparece mais ou menos em 30% dos pacientes o HER tá ele marca membrana depois vai ter o nosso quadrinho esse aqui ele é 3 vocês estão vendo que ele está marcando a membrana em marrom né porque a gente quando se faz a imunohistoquímica eu esqueci isso no começo ela se baseia na reação antigeno anticorpo então a neoplasia vocês sabem que ela emite receptores de superfície e se a gente coloca o anticorpo e ele realmente tem afinidade significa que ela produz estrogênio ela produz progesterona ela produz HER tá e o HER ele pode ser negativo né totalmente não marca nada ou negativo marca um pouco ou duvidoso ou esse aqui que é bem positivo então com frequência ele tem mutação do P53 e do PIK3 tá que também é a mutação de um outro gene que também atua no ciclo celular a presença de um HER3 tá apesar de ele ter um prognóstico ruim ela indica que pode haver algum tipo de tratamento um deles é o trastuzumado vocês devem já ter visto com os outros professores aí o HER super expresso normalmente é assim é um HER3 com estrogênio e progesterona negativo tá vocês estão vendo aqui estrogênio que é o RE progesterona negativo e aquele HER o HER aqui 3 bem positivo e o KI alto o HER pessoal ele tinha um padrão que era assim a gente considerava o HER2 positivo mas duvidoso que eles chamam de equívoco porque quando é inequívoco é que não tem dúvida então ele é equívoco o duvidoso é o 2 então ele marcava membranas com uma coloração mais fraca sem fazer todo o contorno isso em menos de 30% era como a gente via mais de 30% era 3 mudou o critério então o critério é 10% se ele cora mais de 10% das membranas tá de uma forma bem homogênea a gente chama a gente chama de HER3 e esse HER3 ele vai acabar sendo importante no sentido de poder usar essa quimioterapia então ele é over então o super expresso é IRP negativo tá KI67 geralmente alto porque ele é agressivo e um HER3 aqui o que eu disse pra vocês o HER negativo totalmente não marca nada e a gente chama escolhe zero o HER negativo que marca alguma coisa mas muito fraco e pouco tá a gente chama de score 1 negativo score 1 o 2 vocês estão vendo que ele marca um pouco mais tá em alguns lugares até é forte em um todo mas não não tem essa marcação completa em mais de 10% então esse duvidoso esse duvidoso aqui ele vai pra FISH o FISH é o padrão ouro e aí ele vai nos dizer se realmente ele é positivo ou negativo e o 3 vocês estão vendo que tá bem marcado aqui também ó nada marcado uma marcação uma marcação uma marcação muito fraca um 2 também meio fraco esses 2 é o que a gente às vezes fica em dúvida e o 3 que fica super bem marcado tá e até eu quis colocar e eu quis fazer a aula assim porque teve uma aluna que me passou uma mensagem porque tem uma pessoa familiar que tá com câncer de mama que deu HER equívoco 2 e foi pra FISH e ela não tinha entendido o que era isso então eu acho assim que vocês precisam entender não precisam saber olhar uma lanta tudo bem mas assim entender o que significa tá o significado de fazer imuno é pra ter depois um indicador prognóstico e um indicador pra tipo de terapia então vocês vão ter que fazer esse painel básico nesse painel básico se tem estrogênio positivo e progesterona pode-se usar hormonioterapia a gente só vai classificar em luminal A ou luminal B pelo K-67 o HER super expresso esse aqui ó com os outros negativos os hormonais e com K-67 alto esse aqui vai usar pra cituzumab ou outro tipo de químio e o duvidoso é duvidoso ele vai ter que antes de qualquer coisa fazer a molecular né pra ter certeza então é isso aí é esse conhecimento que eu quero que vocês saibam 0 1 HER negativo 2 os resultados não são claros tem que fazer o FISH 3 é HER positivo tá o FISH se ele der positivo significa que o HER ele sofreu uma amplificação a gente chama que ele tá amplificado então o HER é positivo e aí o paciente tem o achado inequívoco né do HER e pode fazer o tratamento e negativo HER negativo aqui ó isso é um pincel que eu vou passar FISH pro HER2 duvidoso ou equívoco é o padrão ouro tá então ele vai pelo FISH determinar o número de cópias do gene do HER e do cromossoma 17 então existe uma relação entre HER e esse cromossoma essa é a molecular eu só vou falar por cima ele era isso que tinha dado no laudo da familiar tinha dado 2.2 então se ele é 2.2 ou maior que 2.2 significa que ele tá amplificado e ele é positivo tá maior que 2.2 vocês veem aqui ó que entre 2 e 2.2 ele continua sendo duvidoso aí realmente eu não sei como é que o pessoal da clínica faz o tratamento tá mas aqui amplificado é amplificado e menor ou igual a 2 não tá amplificado a amplificação indica que o paciente pode usar inclusive como imunoterapia mas assim o FISH não é um exame tão acessível ele é muito caro ele precisa de microscópio com filtro pra fazer né com câmera e tudo mais mas assim não vamos esquecer super expressão de HER tá tranquilo HER duvidoso vai pra FISH o FISH ele tem como um padrão de corte o 2.2 se ele é maior que 2.2 ele tá amplificado tá é isso que vocês tem que saber pra isso que serve e o tipo basal like o que que é o tipo basal like a gente iluminar o A iluminar o B o over né que é a super expressão do do nosso HER e o basal like é aquele triplo negativo o que que é o triplo negativo nem os hormonais RERP e nem o HER é positivo tá é isso é isso é ruim geralmente tem mutação nesses tumores do BRCA1 tá as pacientes são mais jovens ou de descendentes de africanos e o grau histológico também é mais alto ele tem um prognóstico que não é tão bom o que que acontece quando a gente tem triplo negativo a gente solicita um outro marcador que é o CK56 tá então se ele é positivo ele nos dá né o basal like mas é opa cadê minha frente é um outro marcador que se usa aqui de novo ele pode ser também esse basal like positivo pro EGFR tá então aqui ó é triplo negativo mas são positivos pra CK56 e pra EGFR que é um fator é um receptor do fator de crescimento epidermo tá esse é o basal like que também não é muito bom de prognóstico essa foto é um resumo enlouquecido aqui a gente tem o HE matoxilina e usina nesse caso o estrogênio é positivo a progesterona é positiva e o RER é negativo tá tá faltando cair várias combinações aqui progesterona e estrogênio e progesterona e RER positivo aqui estrogênio e progesterona negativos e um RER super expresso esse é o que vai é um RER que pode usar o trastuzumar e aqui a gente tem os dois primeiros teria que ver o K67 né pra ver se é luminal A ou luminal B e se for um RER 3 pode ser um luminal B com super expressão do RER aqui ó a gente tem triplo negativo triplo negativo se faz CK56 ou EGFR e ele teria que ser pra ser basal símere ele tem que ser positivo esses dois marcadores vocês vão ter que fragmentar essa aula mas não esqueçam que esse painel a gente faz na biópsia faz na mama é esse painel que vai definir a conduta e também vai dar uma ideia de prognóstico luminal A é melhor que luminal B que é melhor que super expressão de RER né e assim vai é eu botei tópicos atuais aqui mas ainda tenho que são ainda considerados hoje em dia algumas outras condições que vocês vão ver o PD1 e PDL1 tá isso vocês vão ver e instabilidade de microsatélites que são coisas que a gente tá usando mais no meu microscópio aqui ó a agressividade das neoplasias aquilo que eu disse o luminal A tá estrogênio e progesterona positivos RER negativo cair menor que 14% B estrogênio positivo progesterona pode ser ou não e o RER pode ser positivo ou negativo mas cair maior que né então RER super expresso e o triplo negativo então aqui é o grau de agressividade mas nessa faixa bom o que que é instabilidade de microsatélite isso a gente fala muito quando dá aula de bases moleculares a instabilidade de microsatélite ou cromossômica a gente usa bastante pra intestino tá intestino tem sido vinha sendo né rotina então existem vários genes mas são quatro que a gente mais usa até tem que sempre pensar o MLH1 o PSM2 o MS1 o MS2 e o e o M não tá aqui MLH1 PMS2 MLH6 O que que acontece a instabilidade de microsatélites é assim quando existe um dano do DNA na fita dele que é dupla existem genes que vão fazer o reparo desse DNA acontece que pode existir uma mutação desses genes de reparo do DNA e aí o DNA vai ficar um DNA todo errado e isso é a instabilidade de microsatélites a gente vai ter mais microsatélites com mutações cada vez mais tendo mutações e isso é uma das causas do câncer de cólon tá que dá em pessoas mais jovens que e tá associado ao que a gente chama de síndrome de lente tem sido feita alguma coisa na mama tá e quando tem instabilidade de microsatélites existe também uma maior expressão desse tipo PBL1 que eu vou falar pra vocês e os tios também meio por cima então o MSIH aqui ó ele sofre uma hipermutação tá e começa a ver vários antígitos a neoplasia ela faz evasão de sistema imune se vocês lembrarem tá elas conseguem fazer isso mas existem algumas que tem né intratumoral os tios que são células T né infiltrado de células T intratumoral e isso representa uma chance grande de poder tratar o paciente com imunoterapia porque o PD1 e o PDL1 a neoplasia ela expressa esse receptor do PDL1 e o PD1 ele acaba se juntando ali né e isso facilita muito a célula continuar se proliferando no momento em que a gente usa uma droga anti-PDL1 ela vai ocupar esses receptores e vai conseguir né evitar que a lesão continue proliferando então a gente tem essas células T esses tios vão ser muito falados vocês vão ouvir eu vou procurar um artigo bem legal pra mandar pra vocês aqui embaixo já tem um ó e a gente tem descrito sempre nos laudos infiltrado inflamatório linfoplasmocitário intratumoral presente leve moderado ou severo tá por quê? por esse motivo tanto porque existe a instabilidade de microsatélites né que vai fazer que vai fazer com que exista uma né o PDL1 ele está associado ao PD1 que faria uma resposta inflamatória então os tios estão aqui ó cadê a célula inflamatória meu Deus do céu nessa foto aqui ó é que ela está infiltrando completamente a neoplasia tá os tios estão ali e isso é um infiltrado porque as células T elas elas são apresentadas e elas vão nos dar uma imunidade isso significa que existe essa neoplasia ela tem condições a gente fazer uma imunoterapia nela e seria melhor tendo esses linfócitos né intratumorais então essa é a modernidade tá pessoal que eu queria colocar pra você assim um resumão resumo do resumo porque isso aqui a gente podia estudar então a gente sabe que ainda tem a instabilidade de microsatélite tá a expressão pela neoplasia de PDL1 que tem sido motivo de de estudos né pra ver se dá pra utilizar uma droga imunoterápica que estimula né a ação da imunidade e a presença dos tios que são importantes que são esses linfócitos intratumorais essas coisas são coisas pra ler né pra vocês lerem e que estão bombando aí aliás a imunoterapia ela é muito importante o PDL1 ele tá sendo muito usado em adeno carcinoma pulmonar e foi liberado também pro carcinoma de pequenas células do pulmão tá o PDL1 e aí o pessoal tá começando a fazer esses estudos vamos ver de repente tá então a gente chegou ao fim ao fim demorou mas chegamos então assim ó pessoal meu objetivo vocês viram que era fazer uma revisão da classificação histológica das lesões colocando algumas lesões benignas mais importantes e as malignas também que tem uma incidência maior pra vocês relembrarem segunda coisa era vocês relembrarem como se faz a graduação histológica e ter a ideia de como se faz a imunistoquímica vocês vão ter laudos e nos laudos vocês tem que ter tipo histológico grau histológico tá se vocês tem que colocar medida da lesão infiltrativa porque às vezes a lesão é grande mas ela tem mais componente intraductal e menos infiltrativo tá medida de lesão tá que mais margens cirúrgicas são importantes presença de invasão de vasos linfáticos também porque isso indica se tem vaso linfático que a chance de metástase linfonodal é muito grande tanto axilar e tem que considerar também né os paraórticos invasão perineural que também é quando invade o nervo presença eu falei necrose né presença ou não de necrose que mais presença do infiltrado glasmo citário claro que quando falo em tipo histológico se tiver associado o intraductal ou alguma outra lesão também tem que ser falado e falar das lesões acessórias tipo ah ele tem hiperplasia associada ele tem metaplasia apócrina associada essas coisas então vocês lendo um laudo vocês tem que assim ó ter uma ideia do que tá acontecendo tá por que que recebeu aquela graduação tá porque a gente faz avalia túbulo a gente avalia núcleo a gente avalia mitose e gradua um bem moderado pouco diferenciado tá por que que a gente faz hormonoterapia porque a gente fez imuno os marcadores hormonais foram positivos prastuzumab quando tem uma super expressão de RER tá triplo negativo não tem que fazer mas quem sabe a gente faz um CK5-6 RER2 duvidoso vai pra patologia molecular a molecular vai nos dizer o seguinte que um valor uma razão entre o RER e o cromossoma né tem que ser acima de dois pra dois pronto aí ele tá amplificado e vocês vão poder tratar tá e vocês tem que saber que rola uma imunoterapia baseada na expressão por algumas células neoplásicas alguns tumores né do PD-L1 e mais esses infiltrados inflamatórios eles também estão bem associados com tratamento imuniterado é assim são coisas bem de patologia que eu resolvi falar com vocês eu sei que é pesado uma aula assim corrida eu tinha pensado em fazer em três partes mas é como eu disse fazer uma coisa só e vocês vão dividindo e olhando aos poucos então qualquer dúvida é só enviar um e-mail tá e eu vou mandar pra vocês essa aula vou mandar eu vou mandar o o protocolo CAP pra vocês como a mama tem que ser examinada pra vocês olharem e ver se os patologistas estão fazendo como tem que ser e vou tentar achar um artigo pra vocês bem bom assim sobre a imunoterapia tá então é isso aí e tchau até a próxima tá e aí Obrigado.